Pequenos detalhes burocráticos separam Eduardo Vargas de assinar um novo contrato com o Atlético Mineiro. Pelo menos foi isso que me garantiu o André Cury, que é o representante legal do atacante chileno em território brasileiro. O vínculo atual se encerra em 31 de dezembro. Há alguns dias as partes começaram a discutir uma extensão do vínculo e a tendência é que esse anúncio aconteça em breve, com o contrato sendo prorrogado até dezembro de 2023. Vargas, que foi contratado em 2020, tem 64 partidas e 16 gols marcados. Na diretoria e entre os torcedores, Vargas costuma dividir opiniões. Mas com o aval do Antônio Mohamed, o técnico do Atlético, Vargas vai ganhar mais uma temporada. É possível que com uma ligeira redução salarial. Vargas era um dos jogadores mais bem pagos do atual elenco, com vencimentos próximos a um milhão de reais por mês. O Atlético, diante de um cenário diferente, do momento em que o contratou quando imaginava que ele chegaria para ser o grande protagonista do time, ofereceu uma redução salarial. O Vargas acenou de maneira positiva e a tendência é que esse contrato seja anunciado muito em breve.